O caminhoneiro Edgar Takeo foi rendido na manhã de hoje por três indivíduos armados ao parar para descansar em um acostamento. Ele foi colocado no porta-malas de um Santana branco e deixado mais tarde no quilômetro 3 da SP63, estrada que liga Louveira a Itatiba. Enquanto isso, três suspeitos estavam sendo presos em Jundiaí. Eles estavam parados próximos à carreta na rodovia João Cerezer. Michel Dantas da Silva e Matheus Fernandes da Silva estavam em um uno preto e Johnny Felipe Pita estava em um gol vermelho. Johnny fugiu, foi perseguido e preso ao abandonar o carro no Jardim Califórnia. A vítima não reconheceu os três como sendo os sequestradores. Todos já tinham passagem pela polícia. E agora será investigada a possível ligação deles com os sequestradores. Não existe uma prova contundente ainda no momento da efetiva participação deles. Mas nesse momento do processo, a legislação diz que na dúvida deve-se proceder em prol da sociedade, ou seja, em desfavor dos investigados. Mas se esse conjunto de provas não tiver nenhum elemento, não ganhar nenhum elemento novo, provavelmente a situação dessas três pessoas autuadas vai resultar na absolvição deles. Agora nós tentaremos localizar quem são esses outros três indivíduos que realmente estavam efetivamente armados e abordaram essa vítima, assim como esse veículo Santana Branco. Legenda Adriana Zanotto